Olá, pessoal! Como muitos inscritos pediram, na aula de hoje vamos ler o segundo capítulo do livro Emília no País da Gramática, de Monteiro Lobato. No capítulo anterior, Emília, Pedrinho, Narizinho e o Visconde de Sabugosa começaram uma grande aventura ao País da Gramática, acompanhados de um rinoceronte. Vocês se lembram o nome do rinoceronte? Caso vocês tenham perdido a leitura do primeiro capítulo, encontrarão o link logo abaixo, não se preocupem. Bem-vindos ao Plain Português e bem-vindos a mais uma aventura cheia de descobertas do País da Gramática. No capítulo anterior, Emília, Pedrinho, Narizinho e o Visconde de Sabugosa começaram sua grande aventura ao País da Gramática. Guiados por Quindim, o Bandinho chegou aos subúrbios da cidade habitada pelas palavras portuguesas e brasileiras. Agora vamos ao capítulo 2, Portugália. Era uma cidade como todas as outras. As pessoas importantes moravam no centro e as de baixa condição moravam nos subúrbios. Os meninos entraram por um desses bairros pobres, chamado o Bairro do Refugo, e viram um grande número de palavras muito velhas que ficavam tomando sol à porta de seus casebres. Umas permaneciam imóveis, de cócoras, outras coçavam-se. Essas coitadas são bananeiras que já deram cacho, explicou Quindim. Ninguém as usa mais, a não ser por fantasia e de vez em quando. Estão morrendo. Os gramáticos classificam essas palavras de arcaísmos. Arcaico quer dizer coisa velha, caduca. Então, Dona Benda e Tia Anastácia são arcaísmos, lembrou Emília. Mais respeito com vovó, Emília. Ao menos na cidade da língua tem a compostura, protestou Narizinho. O rinoceronte continuou. As coitadas que ficam arcaicas são expulsas do centro da cidade e passam a morar aqui, até que morram e sejam enterradas naquele cemitério, lá no alto do morro, porque as palavras também nascem, crescem e morrem, como tudo mais. Narizinho parou diante de uma palavra muito velha, bem coroca, que estava catando pulgas históricas à porta de um casebre. Era a palavra bofé. Então, como vai a senhora? Perguntou a menina, mirando-a de alto abaixo. Mal. Muito mal, respondeu a velha. No passado, fui moça das mais faceiras e fiz o papel de advérbio. Os homens gostavam de empregar-me sempre que queriam dizer em verdade, francamente. Mas começaram a aparecer uns advérbios novos, que caíram no gosto das pessoas e tomaram o meu lugar. Fui sendo esquecida. Por fim, expulsaram-me lá do centro. Já que está velha e inútil, o que fica fazendo aqui? Disseram-me. Mude-se para os subúrbios dos arcaísmos. Eu tive que mudar-me para cá. Por que não morre de uma vez para ir descansar no cemitério? Perguntou Emília com todo estabanamento. É que, de vez em quando, ainda servo aos homens. Existem certos sujeitos que, por esporte, gostam de escrever à moda antiga. E quando um deles se mete a fazer romance histórico ou conto em estilo do século XV, ainda me chama para figurar nos diálogos em vez do tal francamente que tomou o meu lugar. Aqui, o nosso visconde adora coisas antigas, disse a menina. Conte-lhe toda a sua história desde que nasceu. O visconde sentou-se ao lado da palavra bofé e ferrou na prosa, enquanto o narizinho ia conversar com outra palavra, ainda mais coroca. E a senhora quem é? Perguntou-lhe. Sou a palavra ogano. Ogano? O que quer dizer isso? Nem queira saber, menina. Sou uma palavra que já perdeu até a memória da vida passada. Apenas me lembro que vim do latim, oc ano, que significa este ano. Entrei nesta cidade quando só havia uns começos de rua. Os homens desse tempo usavam-me para dizer este ano. Depois, fui sendo esquecida. E hoje, ninguém se lembra de mim. A senhora bofé é mais feliz. Os escritores de romances históricos ainda chamam de vez em quando. Mas a mim, ninguém, absolutamente ninguém me chama. Já sou mais que arcaísmo. Sou simplesmente uma palavra morta. Narizinho ia dizer-lhe uma frase de consolação quando foi interrompida por um bando de palavras jovens que vinham fazendo grande barulho. Essas que vêm aí são o oposto dos arcaísmos, disse Quindim. São os neologismos, isto é, palavras recém-saídas da forma. E também moram nesses subúrbios de velhas? Em matéria de palavras, a muita mocidade é tão defeito como a muita velhice. O neologismo tem que envelhecer um bocado antes que receba autorização para residir no centro da cidade. Estes aqui andam em prova. Estavam naquele grupo de neologismos diversos que os meninos já conheciam. Como chutar, que é dar um pontapé. Encrenca, que significa coisa difícil de resolver. Outro dia, a vovó disse que esta palavra encrenca é a mais expressiva e útil que ela conhece de todas que nasceram no Brasil, lembrou Pedrinho. Depois que os neologismos acabaram de passar, os meninos dirigiram-se a uma praça muito maltratada, cheia de capim, sem calçamento nem polícia, onde brincavam bandos de peraltas endiabrados. Que molecada é esta? Perguntou a menina. São palavras da gíria, criadas e empregadas por malandros, ou então por homens de um mesmo ofício. A especialidade delas é que só os malandros ou tais homens de um mesmo ofício as entendem. Para o resto do povo, nada significam. Narizinho chamou uma que parecia bastante pedante. Conte-me a sua história, menina. A moleca pôs as mãos na cintura e com ar malandríssimo foi dizendo Sou a palavra bamba, nascida não sei onde e filha de pais incógnitos, como dizem os jornais. Só a molecada e a malandragem das cidades é que se lembra de mim. Gente fina, a tal que anda de automóveis e vai ao teatro, tem vergonha de utilizar os meus serviços. E que serviço presta você, palavrinha? Perguntou Emília. Sem nós, palavras, os homens seriam mudos como peixes e incapazes de dizer o que pensam. Eu sirvo para exprimir valentia. Quando um malandro de bairro dá uma surra em alguém, todos os moleques da zona utilizam-se de mim para definir o valentão. Fulano é um bamba, dizem. Mas como as pessoas educadas não me empregam, tenho que viver nestes subúrbios, sem me atrever a pôr o pé lá em cima. Onde é lá em cima? Nós chamamos lá em cima a parte boa da cidade. Este lixo por aqui é chamado cá embaixo. Vejo que você tem muitas companhias. Observou o narizinho correndo os olhos pela molecada que formigava em redor. Tenho sim. Toda esta rapaziada é gentinha da gíria como eu. Preste atenção naquela de olho arregalado. É a palavra otário que significa um trouxa ou pessoa que se deixa enganar pelos espertalhões. Com a palavra otário, está conversando outra do mesmo tipo. Bobo. Bobo, sei o que significa, disse Pedrinho. Nunca foi gíria. Lá em cima, bobo significa uma coisa, explicou o bamba. Aqui embaixo significa outra. Em língua de gíria, bobo quer dizer relógio de bolso. Quando alguém diz, fiz um bobo, quer significar que roubou um relógio de bolso. E por que deram o nome de bobo aos relógios de bolso? Porque eles trabalham de graça, respondeu o bamba dando uma risadinha cínica. Os meninos ficaram por ali ainda algum tempo, conversando com outras palavras da gíria. E por precaução, Pedrinho abotoou o casaco. Embora seu casaco nem bolso de dentro tivesse. Por estes subúrbios, também perambulam palavras de outro tipo, mal vistas lá em cima. Disse o rinoceronte, apontando para uma palavra loura, visivelmente estrangeira, que naquele momento ia passando. São palavras exóticas. Isto é, imigrantes, aqui os gramáticos puseram o nome geral de barbarismos. Quer significar com isso que elas dizem barbaridades? Perguntou Emília. Não, apenas que são de fora. Este modo de classificá-las veio dos romanos, que consideravam bárbaros a todos os estrangeiros. Barbarismo quer dizer coisa de estrangeiro. Se o barbarismo vem da França, tem o nome especial de galicismo. Se vem da Inglaterra, chama-se anglicismo. Se vem da Itália, italianismo e assim por diante. Os galicismos são muito maltratados nesta cidade. As palavras nascidas aqui torcem-lhes o nariz e os gramáticos da língua implicam muito com eles. Certos críticos chegam a considerar crime de cadeia a entrada de um galicismo numa frase. Aí vem um. O galicismo desolado vinha vindo muito triste, de bico pendurado. Quindim apontou-o com o chifre, dizendo. Pedrinho, se você algum dia virar poeta e cair nasneira de botar num soneto este pobre galicismo, os críticos xingarão você de mil nomes feios. Desolado é o que eles consideram um galicismo imperdoável. Já aquele outro que lá vem goza de maior consideração. É a palavra francesa elite que quer dizer a nata, a fina flor da sociedade. Veja como é petulantezinha com o seu monóculo no olho. Elite tem licença para morar no centro da cidade? Perguntou o menino. Aspas e grifos são os sinais que elas têm que trazer sempre que se metem no meio das palavras nativas. Na cidade das palavras inglesas não é assim. As palavras de fora gozam lá de livre trânsito, podendo apresentar-se sem aspas e sem grifo. Mas aqui, nesta nossa Portugália, há muito rigor neste ponto. Palavra estrangeira ou de gíria só entra no centro da cidade se estiver aspada ou grifada. Olhem, gritou Emília. Aquela palavrinha lá acaba de tirar do bolso um par de aspas com as quais está se enfeitando, como se fossem asinhas. É que recebeu chamado para figurar em alguma frase lá no centro e está vestindo o passaporte. Trata-se da palavra francesa soirée. Reparem que perto dela está outra a botar-se em grifo. É a palavra bouquet. Judiação, comentou Narizinho. Acho isso péssimo. Assim como num país entram livremente homens de todas as raças, italianos, franceses, ingleses, russos, poloneses, assim também devia ser com as palavras. Eu, se pudesse, abria as portas da nossa língua a todas as palavras que quisessem entrar e não exigia que as coitadinhas de fora andassem marcadas com os tais grifos e as tais aspas. Mesmo assim, explicou Rinoceronte, muitas palavras estrangeiras vão entrando e com o correr do tempo acabam naturalizando-se. Para isso, basta que mudem a roupa com que vieram de fora e sigam os figurinos desta cidade. Bouquet, por exemplo. Se trocar essa sua roupinha francesa e vestir um terno feito aqui, pode andar livremente pela cidade. Basta que vire bouquet. Perto havia uma elevação de onde se via toda a cidade. O Rinoceronte levou os meninos para lá. Estão gostando da história? Então me digam nos comentários se querem continuar esta aventura. Obrigada por assistir a mais uma aula e até a próxima. Tchau!